E agora nós vamos falar um pouquinho do nosso complexo B da Nutrilite, ele é completo, ele tem todas as vitaminas do complexo B, B2, B3, B5, B6, B9, B12, todas as vitaminas, para que serve o complexo B? Isso daqui é um repelente natural, então hoje com esses processos de mosquito, né, chikungunya, as pessoas estão preocupadas com a saúde. Então o que o nosso complexo B vai agir? De que forma que ele vai agir? Naturalmente na sua pele, exalando pelos poros, e aí ele vai espantar o mosquitinho. Ele ajuda também, ele contém a levedura de cerveja, que ajuda na disposição, então quem precisa de disposição, quem tem problemas de labirintite, quem está indisposto, então isso aqui é fantástico, gente, o nosso complexo B, ele é completo. Não deixe de adquirir, porque ele tem todas as vitaminas necessárias para o seu organismo.